Continuando aqui na Novo Império, as Andaras do Ritmo, Bateria Feminina, na apresentação, no lançamento do enredo da Novo Império. O enredo pode falar sobre mulheres, o enredo das manias, e valorizando a mulher no cenário da nossa sociedade. O enredo pode falar sobre mulheres, o enredo das manias, e valorizando a mulher no cenário. O enredo pode falar sobre mulheres, o enredo das manias, e valorizando a mulher no cenário. O enredo pode falar sobre mulheres, o enredo das manias, e valorizando a mulher no cenário. O enredo pode falar sobre mulheres, o enredo das manias, e valorizando a mulher no cenário. O enredo pode falar sobre mulheres, o enredo das manias, e valorizando a mulher no cenário. O enredo, o enredo das manias, e valorizando a mulher no cenário. É isso aí galera, nós estamos aqui na Novo Império, lançamento do enredo para 2019, o enredo do Marias, o enredo falando sobre as mulheres, e como não podia deixar de ser, iniciando com a bateria Dandara do Ritmo, a bateria feminina, e que está dando um show aqui gente, está dando um espetáculo. Velha guarda do Novo Império, sem presente! Velha guarda do Novo Império, sem presente! Dona Hélida, Flam Preta, está filmando! Ao vivo, ao vivo Jacir! Está ao vivo! Ao vivo, ao vivo! O que é? A FINANÇÃO! O que é esse? O que é o meu? Você está aqui acompanhando a gente Regi! Obrigado! Um abração! Chegou a nossa hora de vencer Se juntar, vai ter se nação e afora de ser Estirado para o amor e lutar Chegou a nossa hora de vencer Um pouco de anjo e agora chega Colocando a volta e para o sol O que só tem pra ver com a mulher Aquele que dá pra ver com o céu Que o que só tem pra ver com a mulher O que só tem pra ver com a mulher Que o que só tem pra ver com a mulher Amarelo e ouro, que a sua mulher Canta, vai ter se nação e afora de ser Se juntar, vai ter se nação e afora de ser Estirado para o sol Chegou a nossa hora de vencer Estirado para o amor e lutar 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 E aí a Nazaré, e aí a Nazaré Tranquilo, viu? A Nazaré, e aí a Nazaré E aí a Nazaré E aí a Nazaré E aí a Nazaré E como não podia deixar de ser, começando com o sério do lançamento da bandeirinha da mulher E uma mulher filmando também E aí a Nazaré E aí a Nazaré E aí a Nazaré E aí a Nazaré Acontece que ela quer salvar aí, quer eles pararem de filmar Valeu Marcos, valeu Lima, valeu Tati, obrigado por estar acompanhando a gente aí Quem tava filmando é a Marinan, tá? E a Marinan também faz parte do bloco, ela que tava filmando, ela que tava filmando, ela que ela mora com o bloco também Oi Raquel, obrigado por estar acompanhando a gente aí Oi Raquel, obrigado E aí E aí E aí E aí